Lançou a dublagem da segunda parte da terceira temporada de Sword Art Online Alicization Intitulada como Sword Art Online Alicization Wall of Wonderworld na Crunchyroll E como vocês sabem eu estou reagindo ao anime inteiro, toda a dublagem do anime E agora eu vou reagir a essa nova dublagem aí Dirigida pelo Lucas Almeida que pegou aí os episódios do Wall of Wonderworld parte 2 E o Renan Alonso pegou os primeiros episódios, ou seja, é uma direção que tem dois diretores agora Porém a escalação foi toda feita pelo Renan Alonso E eu queria mandar um beijo para os dois aí que são ótimos diretores que estão trabalhando nessa obra Que até agora está sem defeito na dublagem Melhoraram muitas coisas da primeira temporada no qual eu reclamei aqui no canal Então é muito legal ver uma dublagem que está melhorando com o passar do tempo E agora estamos para o período final Ou seja, depois daqui a gente vai ficar sem vídeo de dublagem por um bom tempo Só para comentar das outras coisas E para você que é fã da dublagem de Sword Art Online Eu recomendo você assistir meus outros vídeos de reação E assistir também o meu bate-papo com Bruna Nogueira e Mayara Estefan Que são as dubladoras de Asuna e Yuki Que ficou maravilhoso, propôs pela Sao Brá E siga a Sao Brá também para ver mais clipes da dublagem de Sword Art Online E também para elogiar com a gente e fazer parte dessa bolha maravilhosa Então é isso, vamos reagir aqui a Sword Art Online Alicization Wall of Wonderworld Me fala, querido O que eu faço? Ah, tá, noco Cara, é doideira como a Amanda combinou com a Alice É fogo? O território sombrio está atacando Ótimo final, ótimo final Mas eu te digo, essa vila é a nossa casa Se vocês saíram Devemos fazer o que a minha irmã diz Uai, da Selka está diferente, né? Olha, pai O senhor sabe que ela tem razão Acho que é por causa do voice acting O japonês, dá uma diferenciação muito grande assim Logo de cara para quando você escuta a voz no BR Só que está uma voz de uma garota de 15 anos, né? A Selka deve ter mais ou menos por essa faixa Ficou muito menos caricato em português Essa cena De verdade As falhadas na voz Muito bom Vai ver, vai ver agora Tem uma coisa nessa cena que eu estou muito curioso para ver É como que eles vão arrumar o jeito de contornar uma frase Que a Alice, quando ela está falando no japonês Ela fala muito rápido Acho que é do terceiro comando que ela fala Que ela fala DAISAN Alice Synthesis 30 E eu quero muito ver como é que eles vão dar um jeito nesse DAISAN Porque eu não consegui achar uma frase que se encaixava Eu pensava Do terceiro comando Terceira em comando Terceira Tá ligado? Eu não sei como é que eles vão fazer O DAISAN Eu estou muito curioso para ver como é que eles dizem Arrumaram um jeito de ficar legal Essa doblagem Essa adaptação Agora Ficou bom, ficou bom, ficou bom DA IGREJA Ficou muito, muito da hora Muito da hora É porque a coube certinho na voz, né? Ela não fala isso Ela fala terceira em comando, no caso, né? Nessa cena Só que combinou muito É um jeito de correr, né? Ela é da igreja, de fato Ela fala, né? Terceira em comando Ela não fala primeiro da igreja E depois fala que ela é terceira em comando Ela fala primeiro que ela é terceira em comando E depois fala Que ela é da igreja Alice Synthesis 30 Ficou muito bom Ficou muito bom Parabéns aí o diretor Que teve essa sacada De pensar em como solucionar esse Fudendo Dyson Essa cena é muito brava O que você faz aqui? Eu devo ser a sua companhia esta noite Vossa Majestade Uma voz estranha? E por ordem de quem? É o meu dever satisfazer os seus caprichos Voias bem submissa Bem baixinha Da hora Combina com a cena Cara A voz do Gabriel é muito boa Olha A dobaladora é muito boa Ai É o que ele fala, né? You're so you be sweet Quero ver como é que eles vão fazer essa frase Já que eles traduzem Nossa Eu preciso ver mais disso Agora É o momento É o momento da frase Vem Quando você engole a alma Vem as memórias também, né? Uma coisa que eu achei legal É que a voz do Vector é outra, né? No japonês é a mesma coisa Foi isso que eu notei Achei estranho E demorou um pouco pra eu assimilar Que o Vector é diferente Da voz do Subcise Que é o Gabriel Alice Aposto que a sua alma Tem um sabor bem doce Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Acharam o jeito legal O tom do cara tá muito bom, véi Tá maravilhoso Né? Só que, né? Tá traduzido, né? Pra galera que esperava o Alice You're so you be sweet É difícil Nossa, que voz linda Combina muito com ele Ela também tem uma voz muito boa Vou matar aquele que está no nosso caminho O Imperador Vector Dá uma hora de mais conspiração por dentro Encontrei uma intrusa no meu quarto Mano, a trama política Tá muito mais da hora em português Com essa traidora Nossa Essa série é muito foda Ai, ai Nossa, eu adoro essa série Vai Ó o ódio Manda ver, dublador Lightcube, ó Essa animação é absurda Ela tentou O cara tentou bancar o Vector Tentou Ele tem alma Mas está morta Cara, essa frase é sensacional E combina totalmente com o que vai ser apresentado no resto do arco Nossa Ficou maravilhoso em português, véi Inclusive, muito melhor A habilidade encarnada É isso, é isso Vai, Dakira Essa cena é brutal, véi Ai Nossa, Dakira é sensacional nessa cena A gang da Fanatio ficou muito boa dublada Inclusive Acaba com ela, Fanatio Nossa, a dubladora da Fanatio é muito boa Doloroso A cena do Deus do Bet Brilha muito Vamos, irmão Lança a braba Lá vai ele O brabo Ele se ódio na manha, véi Deus do Bet nessa cena é outro nível, cara O português ficou tão brabo quando no japonês Vai, menino Ouve esse menino O voizinho do Rainy tá muito legal Salvaizinho é parecido com a do Lucas Combinou total O Lucas Almeida é o Willjo E tem essa parada de tipo Ah, o Willjo é parecido com o Rainy Foda, né Acaba matando seus amigos ali Essa cena é muito braba, cara Simplesmente querido quase não fazer alguma coisa Enquanto o Rainy não tá ali, ó Imóvel E ele fala Poxa, esse cara ferrado tá tentando lutar Porque eu não vou lutar É muito bom, mano Você quer lutar Mesmo sem conseguir ficar de pé Quero que você se torne um grande cavaleiro Nossa, até a voz do cara do flashback tá muito bem escalada Meu Deus Quero que vocês duas fiquem aqui e protejam o querido Ele é muito brabo, véi Eu sou o Rainy Rainy Synthesis 27 Bora, moleque Mas ele tá muito bonitinho, cara É tudo que eu queria pro Rainy, vai Rainy muito fofinho, cara Essa parte é bizarra Ele literalmente faz uma chacina com a galera Mas ficou muito bom o coral das meninas Nossa, olha isso, velho Arrepiado Cacete Mano, olha isso O nível que tá essa dublagem Que poder maravilhoso Ele tá brabo, tá Ferrou, né Ferrou, vai fazer o quê? Vem, Eldrie Olha o brabo aí Olha o brabo Essa cena é muito boa no original, velho Quero ver como é que vai estar no BR agora Essa cena é absurda, moleque Ele é isso, moleque O Octolight dele já foi pro caralho, velho Acabou O El Joe dando um pulso pra ele É sensacional essa cena Essa cena é absurda, velho O Grito da Amanda também tá sensacional Aí viu que ela saiu total Sabe como é uma foda, cara Ela saiu total da interpretação da personagem E fez o litoral mal dela, tá ligado O que realmente era pra ser da personagem Que ela não vai ter toda aquela postura gritando, tá ligado Então a Amanda é sensacional, mano Ela deve ter ferrado a garganta pra ter feito a Alice Se bem que parece que ela gritou certo Então talvez não tanto Ela gritou real certa Gritou com a cabeça Por favor, abra os olhos Que isso, cara Sim, graças a você Não vá Alice, há mais Muito Mais Pessoas que precisam Precisam da senhora Não de mim Moleque É egoísta em pensar Que poderia Ter a senhora só pra mim Moleque Não Chore Uma mãe Caralho Que foi essa cena dublada, velho Vamos pra minha ansiedade Dessa dublagem, cara Vou ser sincero com vocês Eu não sou clubista Mas o Asakian e a Xená são melhores casais de salto Falei 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 Pronto, acabou 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 Eu não sou clubista, entendeu Eu sei que no passado Quem me acompanha desde o canal antigo Sabe que eu era hater dos dois Achava super sem graça os dois Só que hoje em dia eles são meu casal favorito É isso Vamos ver a voz deles Eita Thiago tá com a voz diferente do normal, né Velho Diferente do habitual Essa voz mais extravagante Vamos mirar com o personagem Vovó Tá com pena da gente, é? Então eu vou te espancar até a morte Eu adoro o Asakian Que ele não é tipo Caraca, você machucou meus amigos Eu vou acabar com você Tipo Você não matou meus amigos Você tá achando que a gente tá de brincadeira nessa guerra, rapaz? A gente quer sair na porrada Pelo amor de Deus A gente leva as coisas sérias A gente leva a porrada sério, tá ligado? Eu acho muito legal essa cultura Porque é totalmente diferente do que você pode pensar Do que ele iria falar nesse momento E... Impecável É além desse urrá também, né É muito legal A cultura deles é muito foda Esse frame é muito lindo, porra Inclusive eu acho que essa é a minha luta favorita dessa temporada Ficou muito fofinho Cara, a voz de nojentinha da Mari Tá sensacional, velho E tipo Não é uma voz de mulher fodona É uma voz nojentinha E a Chetá nessa cena, tipo Oh Dane-se Tá ligado? É muito foda isso Chetá, inclusive Que é uma das melhores cavaleiras da integridade Acho que é Eu considero ela mais da hora do que é fanático, por exemplo Essa pose, velho Tô ficando empolgadão Nunca votei Tô ficando empolgadão, WTF Eu adoro essa cena Eu tô sendo dominado aqui também? Não me canso de matar jogadores Opa, pô Opa, pô Opa Será que você vai ser impedido por alguém? Ela identifica na hora, né A senhora está Isso é muito da hora Essa parada do WandaVas Vamos, vamos, vamos Que é um dos melhores, né O cara é o mais idêntico do original É da hora, é da hora É da hora de fazer essa cena, cara Principalmente como ele chama, né A brilho fulminante Porque virou a brilho fulminante E fala todo o tempo Então você já percebe na hora Que é a praça Nossa Muito bom, muito bom Você já ficou muito da hora Falando em brilho fulminante Vamos para a tristeza Querido A agonia que dá, velho Não se preocupa Tá, tá tudo bem agora Muito emocionante Essa cena é muito foda Eita, bofa A guerra das Wifus, galera O que quer com o meu querido? O querido é meu, entendeu? Duas lindas flores desabrochou Eu não percolhi nessa cena Vamos recuando Com o exército da galera de fora Que foi logando Aí geral pensa que vai ser mais o que? Mais uma galera Remy tá ferrado Quando na verdade É ela Muito linda Muito maravilhosa Vamos nessa cena Vai Coisa de maluco, pô Jéssica é muito brava Se não também é muito brava As duas, né? O combo maravilhoso Vamos ver como é ela falar Chinonon Chinozinha Chinozinha Foi um jeito Um jeito meio fácil De correr De fazer um apelido novo Mas ficou da hora Chinonon Chinozinho Da hora Tchau Tchau